Mas agora a gente vai conversar com a Cleo Costa, direto de Madri, e a gente vai falar, né, Cleo, sobre uma prática que no Brasil ainda é gatinha, mas que na Europa, por exemplo, já é algo que é praticado mesmo de uma forma e estimulado, praticado e estimulado. Eu falo da reciclagem de objetos diversos, né, desde roupas até objetos de casa, e aí vocês têm um nome próprio para isso, com incentivo do Estado, né, das prefeituras e tudo. Fala para a gente, bom dia. Bom dia, Cíntia e bom dia a todos da TV Meio. Sim, é uma iniciativa super interessante, é verdade, que aqui há muito tempo já existe, né, e agora e sempre eles estão inovando. Aqui se chama os pontos limpos, né, que são os pontos de reciclagem, né, e agora com tudo da sustentabilidade e também para fomentar, né, esse mercado circular. Existe em Madri esses pontos limpos, que são pontos onde, no qual, eles passam recolhendo o que você não quer da sua casa, mas o que não usa, para que outras pessoas possam utilizar. As roupas, como você comentou também, mas é tão comum a questão das roupas, que já existem lojas, muitas lojas já de roupas usadas. Então, a prefeitura já não passa para recolher roupas. E tem também os espaços de recolher roupas usadas, no qual as igrejas recorrem e fazem a doação também. E agora, para inovar, eu gostaria até de comentar que eu acho super bacana, é uma plataforma que se chama Remad, né, que é uma plataforma no qual você tira foto do produto que você quer doar e leva, depois leva para o ponto, esse ponto limpo. Existe 16 pontos em Madri, e aí você deixa lá. Se você tiver interesse em outro produto que está lá e já tem o catálogo, aí você olha se você gosta de alguma coisa e aí você vai, faz o pedido e vai lá só recolher. É uma iniciativa super interessante, né, que já está evoluindo ainda mais esses pontos limpos que a gente chama aqui, que já tem, né, espalhado por várias na cidade. Por exemplo, quando aqui em Madri, que você já conhece, às vezes à noite tem sofá, cama, cadeira, mesa. E são produtos que são bons ainda, não é para jogar, mas as pessoas compram outros, né, e aí o que acontece? Tem um dia exato que a prefeitura passa para pegar esse material e logo eles levam para um centro de gestão no qual eles fazem a valoração desse material e para reciclar. Algumas fazem, levam para algumas lojas para vender, para revender ou para fazer, nesse caso dessa plataforma nova, é uma troca. Você não gasta nada, você faz uma doação, você pode pegar também. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever na plataforma e ela é através de pontos. Você faz a inscrição, tem 100 pontos. Você faz uma doação, você tem mais 100 pontos. Se você pega alguma coisa, aí você diminui 50 pontos e funciona assim. Que sensacional. Sensacional, sensacional. Que genial isso. Sabe por que eu falo? Porque aqui nós temos, é muito comum você encontrar nas ruas, mas na lata de lixo, só faz vasos sanitários. Gente, colchão, muito, muito, móveis inteiros. E eu até vejo assim que as pessoas têm a dificuldade de descartar aquilo que poderia ser aproveitado. Se talvez houvesse mais pontos assim, eu estou trazendo aqui para a nossa realidade. Talvez parte desses produtos pudesse ser reaproveitado. Aparelho de TV que às vezes você tem jogado lá na, comprou uma nova, mas aquela televisão, ela vai servir para alguém. Alguém que não tem de maneira nenhuma, né? E aí, de fato, é genial como a tecnologia, ela pode ser usada para o bem e também com políticas públicas. Eu acho muito bacana quando eu vejo iniciativas assim, porque a gente pode, inclusive, adotar aqui em Teresina. Vamos ter aí uma nova gestão a partir do ano que vem. E aí é uma ideia para os candidatos que estão postos. Não é que a prefeitura precisa criar, mas tem ONGs, tem sociedades que podem, associações da sociedade civil que podem fazer isso. E a prefeitura pode ajudar no recolhimento. Muito bacana, realmente. Eu estou vendo ali, Cleo, tacos de golfe, raquete de tênis. Tem de tudo, né? Tudo, 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 tudo. Aparelhos eletrônicos, tudo. Absolutamente tudo. Brinquedos também para criar. Tem brinquedos, gravuras, tem produto de casa, enfim, tem muita coisa que é muito bacana, muito bacana. Eu vi que na Suíça, por exemplo, as pessoas, sobretudo os migrantes, decoram a sua casa com produtos que eles encontram no meio da rua. Tem até uma mulher que eu sigo no YouTube, que ela tem um canal só falando sobre isso, ela recolhendo os produtos que ela acha no meio da rua. Gente, é isso, tem que fazer isso, porque o mundo não cabe mais tanto lixo, né, Cleo? Exatamente. Tem muita gente aqui também que, como já tem os dias que a prefeitura passa para recolher, Então, as pessoas, algumas pessoas que trabalham com artesões, que trabalham com reciclagem, eles passam antes, recolhem e transformam já o produto em vente. Também existe isso. Então, já fica esperando, já está girando, que essa é a ideia, né? É girar. É fazer girar, essa é a ideia. Muito bom, Cleo. E você queria falar também agora sobre essa pista...